Hoje a gente tem como nosso convidado o deputado federal Kim Catariri, deputado que foi reeleito na última eleição. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana, Felipe, Eliane. É um prazer estar aqui com vocês. Já vou passar para vocês começarem. Eliane, por favor. Boa tarde, deputado Kim. Eu vou fazer uma pergunta bem rapidinha. Como é que o senhor está vendo essa reta final de campanha? Eu vejo essa reta final com uma preocupação gigantesca porque a campanha fica cada vez mais suja, cada vez mais baixa. É acusação de satanismo de um lado, acusação de maçonaria do outro. Uma coisa assustadora, não se fala de proposta, não se fala de programa de país. E o fato é que a gente vai assumir, o próximo presidente vai assumir no ano que vem, um rombo de 300 a 400 bilhões de reais. Muitos deles causados pelo gasto desenfreado do atual governo, somado também à dívida que a gente já tinha dos governos petistas. Então, esse grande problema que pode nos levar à pior recessão da história do nosso país não é discutido. O que se discute é, basicamente, se um candidato defende o satanismo ou se o outro está homossexual ou se não é. É uma coisa triste de se ver. Kim, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Eu queria que você falasse, já que você criticou tanto o bolsonarismo quanto o lulismo e já declarou que vai votar nulo, portanto está mantendo, de certa forma, a sua coerência, sobre as dores e as delícias de ter essa posição nesse momento de tanta divisão. Como é que você está vivendo isso? Olha, eu acho que, primeiro, essa eleição, infelizmente, foi de quem estava ligado a um projeto presidencial. Tanto o petismo como o bolsonarismo cresceram muito na Câmara dos Deputados e o Centrão, que se alimentou bastante do orçamento secreto. Eu vejo a próxima legislatura com pouquíssima qualidade, com pouquíssimo debate. Aliás, sou amigo ali de boa parte dos policiais legislativos, já da época de quando nem era deputado, já do impeachment da ex-presidente. E eles me demonstraram a preocupação de, no plenário da Câmara, irem para as vias de fato, de tamanha má qualificação dos parlamentares que foram eleitos. E a principal dor é que eu preciso escutar dos meus eleitores que acham que o Bolsonaro é um mal menor, de que ele é incapaz, ele tem ministros corruptos, mas pelo menos ele não vai regulamentar a imprensa, pelo menos ele não vai defender aborto. E dos meus eleitores que acham que o mal menor é o Lula, de que, bom, o Lula é corrupto, mas pelo menos ele não vai dar uma quartelada, ele não quer fechar Supremo, ele não quer fechar Congresso. Então, eu estou numa posição em que tanto meus eleitores ali, que têm preocupação com um, como os que têm preocupação com o outro, querem que eu me posicione. Mas, infelizmente, depois de tudo que eu vi na Câmara dos Deputados, e depois de tudo que eu vivenciei, e de todo o desastre que eu vi e que eu acredito que ambos representam para o nosso país, eu não tenho como ter outra posição se não votar no candidato que eu acredito que vai ser o vencedor, que é o Lula, o Branco e a Extensão. Eu queria que você comentasse, deputado, sobre Sérgio Moro. Como é que você vê a participação de Moro ao lado de Bolsonaro como uma espécie de assessor dele no debate? Uma coisa, assim, de um sujeito que tem uma espinha de geleia, né? Porque aquela foto dele, junto com o Bolsonaro e com o Ciro Nogueira, é uma coisa que me causa um nojo físico, assim, um réu no Petrolão por lavagem de dinheiro, por corrupção, do lado do juiz que julgou o Petrolão e depois sempre se disse também contra fundo eleitoral, foi lá, utilizou o fundo eleitoral, recebeu dinheiro público como salário de partido, sem estar trabalhando efetivamente. Foi uma grande decepção ali. Ele estava como um papagaio de pirata ali em entrevista. Ele saiu do governo, não com uma discordância pontual, ele saiu do governo fazendo uma acusação de que o presidente estava atuando para interferir na Polícia Federal para proteger os seus filhos. Aí agora ele diz, não, tudo bem, eu vou ficar aqui com o cara que interferiu na Polícia Federal para proteger os filhos, eu vou ficar aqui com o cara cujo principal ministro é um réu no Petrolão, eu vou ficar aqui com o cara que deixou o Centrão nomear o FNDE, o Banco do Nordeste, e aparelhou as principais estatais. Tem estatal, com um desvio de um bilhão de reais, e tem manual de instrução para caso tenha busca e apreensão. É um negócio impressionante e o senador eleito, o Sérgio Moro, se alinhar a esses interesses é realmente para mim. Assim, eu sei que o Sérgio Moro é um sujeito de vários defeitos, mas tive contato com ele principalmente quando era pré-candidato à presidência da República. Agora, de não ter nenhuma fibra moral e de se vender absolutamente para o bolsonarismo, da maneira de ser um assessor, de ser um capaz, isso eu realmente nunca imaginava por parte dele. E por falar em Sérgio Moro, ontem os dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro, os dois candidatos disseram que se eleitos não vão patrocinar uma mudança de regras no Supremo Tribunal Federal. Mas você acha que eles falaram a verdade? Como é que você está vendo a questão da interferência no Supremo Tribunal Federal? Eu tenho várias críticas ao Supremo Tribunal Federal. Acredito, inclusive, que a gente deveria adotar um modelo europeu de tirar o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte e a Corte Constitucional do Judiciário, para não acumular tanto poder como acumula hoje. Acredito, sim, que o ministro do Supremo deva ter mandato também para limitar esse poder excessivo que os ministros têm. Agora, o que se fala é sobre aprovar a PEC para aumentar o número de ministros do Supremo, que é o que se fez na Venezuela, que é o que se fez durante o período da ditadura militar. E isso eu não duvido que Bolsonaro ou mesmo Lula levem em frente caso eleitos. Lula tem as suas motivações pessoais, assim como Bolsonaro. Bolsonaro é inimigo ali do Barroso, inimigo declarado do Alexandre de Moraes. E o Lula tem o ressentimento também de ter as suas condenações por várias vezes confirmadas e vários habeas corpus negados pelo Supremo Tribunal Federal e, inclusive, o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, que também lhe foi negado por uma liminar concedida por um ministro do Supremo. Então, ambos têm motivações não republicanas para investir contra o Supremo. E acredito que, e duvido muito, que eles cumpram esse compromisso de não fazer nenhuma investida contra o Supremo. Kim, eu tenho uma pergunta aqui para o futuro, que é o seguinte, você já admitiu uma vez, não me lembro exatamente qual foi a sua formulação, que todo aquele movimento pelo impeachment, a partir dali, vocês cometeu talvez um erro político de não, não do impeachment, evidentemente, mas de não construir uma liderança que se tornasse possível em termos eleitorais. E aí o Jair Bolsonaro acabou ocupando aquele espaço. E agora? E para o futuro? Quer dizer, se Jair Bolsonaro for eleito, ele está aí com boa parte desse campo de uma direita, muitas vezes, mais retórica do que prática. Você acha que dá para construir uma liderança de oposição ao bolsonarismo sem ser do campo da esquerda? E se o Lula for eleito, o fato de Jair Bolsonaro perder o poder pode ser um espaço para o surgimento dessa nova liderança? Sim e sim, Felipe. Acredito que em ambos os cenários é possível a gente construir uma liderança de uma direita republicana, de uma direita verdadeiramente conservadora, e por isso, e por este termo, que, aliás, eu tenho críticas a setores da imprensa que utilizam de maneira pejorativa ou rasa o termo conservador, porque o conservador, no final das contas, é um sujeito que acredita que existe um pacto entre aqueles que já se foram, entre aqueles que estão vivos hoje e aqueles que estão para viver. E isso requer ter parcimônia, respeito às instituições, né? Você ser cético em relação ao poder, coisa que está bem distante do que o Bolsonaro é. Mas, de todo modo, eu acho que é uma lição que nós aprendemos e um plano que o MVL tem é de disputar todas as eleições majoritárias a partir de agora, ter projeto majoritário para todas as eleições, começando já por 2024, passando por 2026, tendo candidato à Prefeitura de São Paulo e de outras cidades do interior e de outras cidades ao redor do Brasil, tendo candidatos ao Governo do Estado, tendo candidatos à Presidência da República. E, por esse projeto que a gente deve trabalhar, nós temos também uma iniciativa de rodar todas as principais cidades e todos os estados da federação no ano que vem, buscando lideranças também para se candidatarem. A ideia é que a gente tenha um candidato a deputado federal em cada estado, pelo menos, estadual em cada estado, pelo menos. Então, o que a gente aprendeu com essa eleição é que não dá para a gente ficar refém em projeto majoritário alheio, de uma pessoa que vem, que se aproxima, que está mais ou menos alinhada com os nossos ideais. Ou nós temos um candidato próprio, ou a gente fica completamente fora do grande debate e a gente não vai conseguir implementar os nossos ideais e construir o Brasil que a gente deseja. Além da sua eleição, foi eleito o Guto Zacarias, aqui em São Paulo. Algum outro representante do MBL se eleger? E, diante desse resultado nas urnas, como renovar o próprio MBL para conseguir mais sucesso na próxima eleição? Acho que o próprio MBL já está se renovando, né? Eu tenho buscado aí lideranças para... Eu não desejo ficar o resto da minha vida na política, quero advogar, abrir escritório, fazer mestrado, doutorado, dar aulas, quero ser professor e, por isso, eu mesmo busco um sucesso para mim mesmo. Mas acho que o MBL tem se renovado, o próprio Guto Zacarias é uma nova liderança. Amanda Vettorazzo, que ficou de primeira suplente e, possivelmente, deve assumir também o mandato de deputada estadual em São Paulo, também é um novo nome que nós temos, uma coordenadora nacional do Movimento Brasil Livre. E o Renato Batista também, que ficou de segundo suplente de deputada estadual, também é um novo quadro. O Bétega também, no Paraná, que foi nosso candidato a deputado estadual, que, infelizmente, não entrou em razão da chapa, mas teve os votos suficientes para ter sido eleito. O Samuel Chang em Santa Catarina também, que foi nosso candidato a deputado federal. E outras lideranças ao redor do país, que acredito, sim, que tenham a ser renovado. É um pouco ainda... Até engraçado falar em renovação do MBL, porque todos nós somos muito novos, inclusive não temos nem idade para disputar boa parte dos cargos majoritários que estão aí, nem governo do Estado, nem Senado, nem Presidência da República, mas a gente pensa, sim, em construir já uma nova geração. A gente tem até um projeto que é a Academia MBL, que é um processo de formação, que a pessoa faz um teste de personalidade no início e depois passa por disciplinas de acordo com a sua personalidade. E, a partir daí, assume uma coordenação do movimento. Nós temos a formatura dessas turmas todo ano no nosso Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. E campeonatos de debates e também Câmara dos Deputados Simulada, que são todo o processo que a gente faz para tentar formar essas novas lideranças. A gente está indo agora para o segundo ano da primeira turma, a formatura da segunda turma de primeiro ano e o início de uma terceira turma já para o ano que vem. Então, a ideia, sim, é que nós tenhamos novos quadros, porque eu não quero ficar igual um Serra, um Alckmin da vida, que estão aí desde a época da ditadura e nunca mais agraram o cargo público. Eu queria saber do seu partido União Brasil, porque, olha, vários passarinhos me contaram que a coisa está tensa entre o antigo DEM e o antigo PSL, o partido que elegeu o Bolsonaro. Você acha que esse partido tem futuro ou que você acha que vai ter uma guerra de hegemonia que pode rachar o partido? Não acho que vai ter uma guerra de hegemonia, porque eu não vejo nem... É verdade que existe certa diferença de perfil entre os ex-DEM com os ex-PSL. Essa é uma divisão interna que existe. Agora, eu não vejo nenhum dos lados querendo ser hegemônico. Mesmo porque o próprio acordo para que o partido fosse constituído é de que qualquer decisão teria de ser tomada por uma maioria de três quintos, justamente para que, necessariamente, tanto a ala do PSL como a ala do DEM tivesse que convencer pelo menos uma parte do outro setor para que a gente pudesse fazer essas mudanças. Agora, eu vejo, caso o Lula seja eleito, dentro do partido, talvez uma discussão forte e eu, evidentemente, vou lutar para que o partido esteja na oposição, mas deve haver uma discussão no partido de quem queira se alinhar ao Lula, de quem queira ficar neutro e de quem queira ir para a oposição. Eu, pessoalmente, caso o Lula seja eleito, vou trabalhar para que o partido esteja oficialmente na oposição. E o contrário? Caso o Bolsonaro seja eleito, duvido muito que o partido não esteja na base e eu, com certeza, continuarei na oposição. Felipe, quer fazer a última pergunta? Não, é que o Kim tem menos de 35 anos e, por isso, não pode ser presidente da República. Mas eu sei que ele tem, imagino, né? Pode mirar esse projeto, se você já mirou, já calculou, e depois de toda essa trajetória que você quer traçar aí como professor, é de você participar de uma eleição majoritária nesse sentido? Eleição presidencial eu duvido muito, Felipe. Eu não acho que a minha sanidade mental aguente até os 35 anos de idade para eu continuar a vida política. É realmente um negócio maçante, difícil. Esse ano foi especialmente difícil para mim. Comecei a inaugurar aí o meu primeiro Rivotril e não sei até quanto tempo eu vou aguentar no ritmo que eu estou. Mas meu grande objetivo é poder olhar para trás, ser deixado um legado. E eu, pessoalmente, confesso para você que gosta do poder legislativo, porque no poder legislativo eu posso ter uma postura mais combativa, eu posso ser mais aberto e ter uma forma mais livre, mais incisiva de me posicionar. Diferente de um cargo majoritário. Porque no cargo legislativo eu represento uma proporção da sociedade, e a proporção que acredita está muito alinhada com os meus ideais. Numa eleição majoritária eu representaria todos da sociedade. Aqueles que votaram, que não votaram em mim, aqueles que concordam, que não concordam comigo. Então a postura e o posicionamento é diferente daquele que ocupa o cargo no legislativo. Por isso essa também um pouco da minha reserva, assim, disputar cargo majoritário. Tchau, tchau.